De mãos postas, de joelhos, minha mãe, eu venho agora Agradecer aos conselhos que recebi da senhora Reza de pedindo a Deus que proteja os passos seus por este mundo sem fim Me diga emocionado, minha mãe, muito obrigado por tudo que fez por mim Desculpas quero pedir pelas noites de cansaço Que não lhe deixei dormir sempre chorando em seus braços Mas toda vez que chorava, mamãe contente cantava pra ver se eu adormecia E hoje não sou mais criança, mas não me sai da lembrança Tudo que mamãe fazia Muitos trabalhos lidei nesta noite mal dormida Muitas noites lhe obriguei a chorar nas horas sofridas Mas a minha mãe amada nunca reclamou de nada Que algum desgosto me desse E hoje estou lhe agradecendo Porque já estou sabendo O quanto uma mãe padece Me agradeço Me agradeço, mãe querida, pelos afetos do leito Doce alimento da vida Suguei mamãe no seu peito Foi meu primeiro alimento Desde o primeiro momento Fui mimado toda hora Liei por estes ofícios Além do outro sacrifício Mamãe, te dei a senhora Mamãe, depois de crescido Depois que adulto fiquei Reconheço agradecido Os trabalhos que lhe dei Traquinagens, travessura Às vezes quase em loucura Bobagem e coisas à toa Mas mamãe me perdoou Sofreu com trita, me amou Toda mãe sofre e perdoa Tenho na recordação Lençóis e camas forradas Boa alimentação Roupas limpas bem passadas Meu brinquedo, os prediletos Livros, joias, objetos E outras coisas infantis Mamãe fazia, comprava Depois sorrindo me dava Para me ver mais feliz Depois de casa saí Cantando de mundo afora Muito saudade senti Como senti da senhora Esse mundo é muito grande Por mais que a gente anda Consiga valor e fama Fortuna, joia e amor Nada superam o valor Das lágrimas que a mãe derrama Por isso mamãe parece A santa do meu altar Ligando o amor Da prece Pra toda vez que rezar É musa dos meus poemas Solução dos meus problemas Remédio da minha dor Alívio dos meus cansaços Anjos que guiam meus passos Pra todo canto que vou A santa do meu altar É musa dos meus amores A santa do meu altar E a santa do meu altar E a santa do meu altar E a santa do meu altar A santa do meu altar Obrigado.